Música Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Pai 75ª Audiência Pública, 20 de setembro de 2003 Auditório Teutório Villela Instalação Está instalada a 75ª Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, no dia 20 de setembro de 2013 Na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo Auditório Teutório Villela Para apresentar o que foi apurado sobre a estrutura e o funcionamento da repressão política Deflagrada durante a ditadura militar 64 a 85 Esclarecemos que as sessões da Comissão da Verdade serão abertas ao público A mesa está constituída Pelo vereador Gilberto Natalini Presidente da Comissão Municipal de São Paulo Vladimir Pesoli Pela Comissão Nacional da Verdade Aqui representada Pela advogada, pela doutora Rosa Cardoso E, finalmente, o Ivan Seixas Coordenador da Assessoria da Comissão da Verdade E proponente dessa sessão Então, nós vamos desfazer a mesa Porque todo o trabalho vai ser digitalizado Vai ser apresentado Depois voltaremos a construir a mesa Bom, a gente vai apresentar aqui É o Sistema Nacional de Informações Que foi criado nessa época Pela ditadura Que é a demonstração De que não existem porões da ditadura É um sistema completo Complexo Que a gente vai entender A própria ditadura através disso O título que a gente viu É porque esse Sistema Nacional de Informações É o próprio terrorismo de Estado Enplantado em um país A partir do bloco de Estado de 64 As informações São vários os documentos E um dos documentos centrais É da Marinha Que é dessa chamada Comunidade Setorial de Informações Do Ministério da Marinha O Sistema Nacional de Informações Definido pelo documento da Marinha É esse aqui Isso não é uma ilação nossa Está escrito lá O Sistema Nacional de Informações CISME É o conjunto de órgãos Destinados à produção de informações Em proveito da política de segurança E da política de desenvolvimento do país Aqui essa expressão Política de desenvolvimento do país Mostra que não é só uma política De proteção do Estado ditatorial É a própria ditadura Então a gente se tem aquela ideia De ditadura civil-militar Na realidade é uma ditadura militar Não é militarizado Mas tem esse caráter De controle E principalmente do controle Do desenvolvimento do país Pela visão dos militares Dito também pelos documentos Que nós tivemos que nós tivemos acesso O funcionamento Diz que os órgãos de informação Não são órgãos de decisão E não tem permissão Apresentar solução Para problemas que são objeto De suas atividades de informação Isso daqui quer dizer o seguinte A grande rede que foi montada Ela tem como tarefa Se reportar ao órgão central Que é o SMI Que é o órgão de cúpula do CISB E ele se reporta apenas ao ditador A gente vai entrar em contato Com várias siglas A um CIEB O Centro de Informações do Exército Ele é o órgão central de informações De execução da reflexão Do Ministério do Exército Ligado diretamente ao gabinete Do Ministro do Exército Esse órgão Ele centralizou a reflexão clandestina Aos movimentos de oposição à ditadura Ele que desenvolve Comandem a Casa da Morte de Petrópolis Aqui em Itapevi Atrás da boate Querozeme Tinha um aparelho clandestino Era o similar da Casa da Morte de Petrópolis Que era conhecido como boate E no bairro de Pareneiros Também tinha controlado pelo CIEB A fazenda O nome dela é esse mesmo Fazenda 31 de março de 1964 Essa fazenda Na realidade é uma grande área devoluta Que foi desmembrada E dada para 5 pessoas 3 militares E 2 civis Um desses civis Joaquim Rodrigues Fagundes Era o Chamado de Coronel Fagundes E ele se reportava Ao Major Pustra Ele recebeu a medalha do pacificador Dentro da UBAN Junto com Réle Chibata E vários outros Ele é um cara central nessa história Na chamada Casa da Morte de Petrópolis Foram torturadas e assassinadas várias pessoas Na fazenda 31 de março Também Era lá no Pareneiros Junto do Engenheiro Marcilato O CISA Que é o órgão central da aeronáutica Que também tem Essa tarefa Só que ficou restrita A base da aérea do galeão O CEMIMAR Que tinha como órgão central A parede central A Ilha das Flores No Rio de Janeiro E o CIEX Que não existia oficialmente Formalmente Mas controlado Pelo Ministério das Direções Exteriores Fazia a reflexão aos banidos E exilados Principalmente na América do Sul E aí vai dar Vai ser a coordenação Daquela coisa Que foi convencionada Chamada de Operação Combo Mas não existia Formalmente Legalmente Nesse Centro de Informações Exército Usava basicamente A estrutura Dos agentes Do CEMIMAR E do CIEX O COD Para não se confundir COD, DOI, DOI, COD O COD Era um órgão De planejamento Ele estava ligado Diretamente No momento Daqui a pouco Ao Estado Maior das Forças Armadas Ele tinha Um braço operacional Que é o DOI Então quando se fala Em UBAN DOI, COD Está se falando Na realidade Do destacamento De Operações De Informações Que era o braço operacional De captura Tortura Assassinato Desafarecimento De oposicionistas Ele fazia parte Da estrutura Do COD Agora Do COD Do Exército Que a gente vai ver Em seguida também E tinha Uma outra estrutura Muito importante Que era As DSIs Divisão de Segurança e Informação Cada Ministério Tinha a sua DSI Ministério Civis Essas DSIs Elas se reportavam Ao SMI Mas elas tinham Uma subdivisão Que eram As assessorias De Segurança Informação Essas assessorias Elas faziam Dentro de autarquias Dentro de universidades Dentro de empresas Estatais Faziam controle E principalmente A repressão Aos movimentos Grevistas Aos movimentos De identificação De inimigos Potencialmente Perigosos Para estrategicamente Ser planejados Como eliminados No caso Da USP Especialmente Existia Essa assessoria Especial De segurança E informação A ESI A gente vai Mostrar um documento Aqui Que é muito importante Para a gente entender Como é que funcionava O organograma Desse sismo Começa Com essa figura Que é o SMI Essa é a figura central O SMI Trabalha com duas informações As informações Em formas Estratégicos E As informações Gerais De controle Da sociedade E de repressão Os ministérios Civis Através De suas DSIs Reportam A sua informação Para o SMI Diretamente Os ministérios Militares Através Do CIE Do exército O SEMIMAR Da marinha E o CISA Da aeronáutica Mandam Para o SMI Eles se reportam Ao SMI Mas eles se reportam Também Com essas mesmas Informações E com as informações Estratégicas Ao Estado Maior Das Forças Armadas Aqui a gente Nota o seguinte O Estado Do maior das Forças Armadas Não está acima Do SMI Ele está abaixo Do SMI Ele se reporta Do SMI Com informações De controle E principalmente As informações Estratégicas Que elaboradas Remedem ao SMI O Distrito Federal E os territórios Mandam As suas informações A mesma coisa Que o Ministério Das Relações Exteriores Através Do CIE E aí vem Essa figura Que nós vamos falar Que é extremamente importante Que são as comunidades Complementares Que mandam As informações Para o SMI Que se reporta Ao ditador Eventualmente O SMI E manda Para o Poder Judicial E o Poder Legislativo Informações Quando solicitadas O ditador Manda para o Conselho De Segurança Nacional E para a reunião De ministros De Estado Então isso aqui A gente percebe Que o torturador Lá na ponta Ele não está Como um porão Ele está Como uma parte De uma grande estrutura Que chega Ao ditador Chamado Presidência da República Então é uma cadeia De comando Completa Complexa Que faz o controle Da sociedade E faz principalmente A regressão Aos movimentos De oposição Para a gente entender O que é esse SMI A gente tem O pré-golpe O pré-golpe Tem o IBADE O Instituto Brasileiro De Ação Democrática Que supostamente Era uma expressão Da sociedade Civil Aquelas ligas Chamadas católicas Que estavam Estavam passeadas Junto com as empresas E suas empregadas Para bater panela E Os fundadores Ostensivos São esses aí Os financiadores Estensivos Isso é documento Histórico Não é uma ilação A Embaixada dos Estados Unidos Cruzeiro do Sul Que era do grupo Parque Informe Bates Refinaria União Vistas Telefônicas Banco Nacional Que era do Margarine Smith Que tinha como linha de atuação Finançamento de campanhas Contra o governo João Goulart Com recursos De empresas Ameritantes Promoção De manifestações Anticomunistas Contra o governo Anoctrático Presidente João Goulart Que tinha o Ipês Cujos fundadores Ostensivos Era o cara Do grupo KM Que é o Augusto Traiabrano E o Antônio Barotti Da Nutlight Mas quem na realidade Estava por trás É o general Bom Benito Pouco e Silva Que assume a presidência Do Ipês Imediatamente Após sua fundação E ele tem Essa figura Chamada Escola Superior de Guerra Ele é um dos fundadores É o ideólogo Da Escola Superior de Guerra Foi fundada Logo após O fim da Segunda Guerra Como uma expressão Da Guerra Fria Aqui no Brasil Que prepara Todas as tramas E tentativas De golpe Contra O governo De Juscelino Burichek De Jeitúlio Pagas E depois também A preparação Do próprio golpe Atumar já Através Do Ipês Financiadores São os mesmos Do Ipage E tem essa linha De atuação Que é Produção de material Contra o governo Serviço secreto E treinamento E manutenção De agentes Do MAC E do CCC Esse serviço secreto É muito importante Por uma questão Que a gente vai ter Uma reflexão Depois Que é Um deputado Do PTB Da época Chamado Rubens Da Iropa Ele denuncia A existência Desses dois Instrumentos Ele invade E o Ipês É feita Uma CDI No Congresso Nacional Que ele Acho que é o relator E consegue Identificar Que tinha Esse serviço secreto Toda essa trama Preparada Para o golpe Consegue Fazer o fechamento Do Ipage Mas não dá tempo De fechar O Ipês Porque o golpe Acontece antes O Rubens Paivas É exilado Na Embaixada Da Tchecoslováquia Sai do país Depois de alguns anos Ele volta Do país E retoma Sua vida Em 1971 Dá para se depreender Que houve um acerto De contas Com o fato Que ele tenha denunciado Esses dois Institutos Que eram na realidade A trama A articulação Do golpe De 1964 O Ipês Em Bairro Obviamente Se falam juntos Mas se comunica O Ipês Ele foi criado Em Em 1961 Em 2009 De novembro O SMI Foi criado Em 13 de junho De 1964 Ou seja Três meses Depois do golpe Ele absorve As bases Do que tinha De aparelhos De espionagem Da democracia Ainda Que é esse Esfice E a junta Coordenadora De informações Fundador do Ipês O Ipês Do golpe Silva Fundador do SMI O golpe Do golpe Silva Então a gente Viu uma cadeia Uma sucessão Que é A Escola Superior de Guerra Como centro De conspiração O Ipês Como centro De preparação Do golpe E o SMI Como centro Da reflexão Que vai ser Criada É aquilo que a gente Viu para a cadeia De toda a lata Minha de atuação E os membros Do Max CCC Do Ipês Migam Para fazer parte Do SMI De boa Boa quantidade Aí para se falar Da estrutura De doicoide A gente Tem a seguinte Questão O doicoide Na realidade Que é o doicoide O doicoide Sacamento de Operação De Formação Ele se reporta Ao code regional Da sua arma Que se reporta Ao comandante Da arma No caso O exército Ou marinha Ou aeronáutica Que se reporta Aquele code central Lá em Brasília Que se reporta Do Estado A das Forças Armadas Ao SMI E finalmente Ao ditador Em São Paulo Foi criada Aquela Operação Piloto Que foi A Operação Bandeirante Essa UBAN Operação Bandeirante Ela surge Como uma Uma mobilização Para fazer A repressão Aparentemente Não é uma Uma Estrutura legal Mas ela Não é oficial Mas ela é Pública Quem comanda A UBAN É o Comandante Do segundo Exército Mas tem Na sua coordenação Os representantes Da Marinha Da Aeronáutica Da Secretaria De Segurança Da Polícia Federal E sucessivamente Vai montando Um grande aparato Com apoio Do governo Do Estado Não por acaso Os criadores Da UBAN São Roberto De Albreu Sodré O seu secretário De Segurança Eli Lopes Meirelles E o General Carnavalo Pereira A UBAN Ela dá origem Ao DOI-Código Que em 1970 Em julho de 1970 É criada a estrutura De DOI Que é essa estrutura De DOI-Código Etc E tal Então toma lugar Mas todos os documentos Que a gente Deve acesso Está escrito DOI-Código De Segundo Exército E entre parênteses OB Ou Operação Bandeirantes Que se reporta Ao Código De Segundo Exército Ao Chefe Do Estado Maior De Segundo Exército Que comanda Essa cadeia Específica Que se reporta Ao Código Central Lá em Brasília Ao Estado Maior Das Forças Armadas A SMI E ao Ditador Para não ser Uma coisa Parecer Que seja Uma coisa Estritamente De São Paulo A gente tem O DOI Da Barão de Mesquita No Rio de Janeiro Que se reporta Ao Código Do Exército Primeiro Exército O DOI Da Ilha das Flores Que se reporta Ao CEMIMAR E ao Código Da Marinha A mesma coisa Acontece Na Base Aérea Do Galeão Que se reporta Ao CISA Que se reporta Ao Código Da Aeronáutica Aqui dá para se ver O seguinte Você tem No Rio de Janeiro Três Estruturas Funcionando Simultaneamente O DOI Da parte O famoso Da Barão de Mesquita Que funcionava No Pique Dentro da Polícia Do Exército Para que era Barão de Mesquita O da Ilha das Flores E Da Base Aérea Do Galeão Simultaneamente Os três Funcionam No Rio de Janeiro Porque lá tinha Capital Federal Depois tem Todas as movimentações E é diluído Nos três O Código Do Exército Se preocupa Em um determinado momento Com as organizações Guerrilheiras VPR ANM PCDR Não por acaso As pessoas que são mortas São mortas Pelo Exército Pelo Exército É chegar ao ditador Vamos reforçar O ditador Chamado presidente E até os torturadores Dessa linha aqui Ou Abaixo dele Dos espiões Etc e tal Todos fazem parte Dessa grande cadeia de comando Não existe Portanto Essa conversa De porões Da ditadura A ditadura Tinha um aparelho De repressão Que é esse Cisne Que funciona Coordenadamente E com a Figura Do ditador Mandando E coordenando Tudo isso Numa grande cadeia De comando Agora nós temos Essa Esse detalhe Que não é um detalhe Extremamente importante E elucidativo As comunidades complementares Definidas pelo documento Que nós vamos distribuir Para vocês Está definido lá Como carreiras complementares São responsáveis Pelas atividades De informações Em suas respectivas áreas E compreendem As referentes A Estados da federação Que são Os DOPS E o serviço reservado Para a polícia militar Chamada operadores Os municípios Que também tinham estruturas De controle E de Repressão Mas não ostensiva E aí tem a grande Elucidação Entidades privadas Selecionadas Isso está No documento Isso não é uma Ilação De quem quer que seja Está escrito lá As comunidades complementares De informações Pertencem Às entidades Privadas Que forem selecionadas E poderão A critério exclusivo Do chefe Desse Colaborar No que lhes for Solicinado Aí a gente vai Chegar Na questão Que nós já Falamos aqui Uma outra audiência pública Quando nós Mostramos A presença Dessa figura Geral O resenho de Marcos Que é apontado Em vários momentos Dentro Dos livros De entrada Do Dobbs Como sendo O representante Da Fiesp O que já foi apurado Que ele era ligado À estrutura Da Fiesp Mais especificamente Ao Sese E ele Atuava lá dentro Geraldo Resenho de Marcos Por exemplo Ele era apresentado Aqui para a verdade Ele entra Às 18 e 15 Fiesp E curiosamente Ele é colocado Tão Íntimo Da estrutura Do Dobbs Ele é colocado No delegado Aí apagado Arriscado Ele passa A sua identificação Correta Que é Fiesp Entra às 18 e 35 E sai às 6 e 45 Do dia seguinte Dá para se imaginar O que pode ser Que esse cidadão Foi tratar lá De novo O Geraldo Resenho de Marcos Tem a entrada Às 17 e 45 Sempre final do expediente E não tem horário De saída Agora nós temos Uma outra figura Aqui Que é Esse Jaime de Carvalho Estrada de Ferro Central do Brasil Rede Ferroviária Federal Que também Entra Final do expediente E não tem horário De saída Isso são as comunidades Complementares Aqui temos O Aloysio Delegado do trabalho Que entra Às 18 e 40 E não tem horário De saída Também E aqui temos O cara da Chrysler Que entra Que entra lá Para dar uma conversadinha Lá Com o Dobbs Agora nós temos Duas figuras Juntas Aqui Geraldo Resenho de Marcos Fiesp Entra às 18 horas E sai às 19 e 30 E dois E Paulo Savai Aqui identificado Como delegado Entra às 18 horas E não tem horário De saída Por que que é importante? Porque aqui O Paulo Savai É apresentado Como Na segunda sessão Do segundo exército Entra À 1 da tarde 12 e 5 E não tem horário De saída Também Essa figura Paulo Savai Aqui já é apresentado Como a sua verdadeira Origem Ele era um assessor Do ministro Antônio Delfiné Ministério da Fazenda A intimidade Aqui também é apresentada Para o delegado Fiscado E entra No Ministério da Fazenda 17 e 50 E não tem horário De saída Aqui a gente tem Miguel Sandis Júnior Da TESP Entra às 13 horas E sem horário De saída E Paulo Savai Aqui apresentado Como exército Entra junto com ele Às 13 horas E também não tem Horário de saída A chamada Operação Contra Vem nessa figura Inexistente Oficialmente Que é o CIS E faz toda Essa repressão Aos exilados E banidos Do país Agora nós vamos ver Aqui Isso aqui é Uma coisa Extremamente importante Que é a ação Da AESI Da USP Universidade de São Paulo Gabinete Do leitor Informação Número 683 Da AESI USP 1975 24 de novembro De 75 Assunto Semana de Direitos Humanos Origem AESI USP Difusão DSI Do MEC Ele se reporta Primeiramente Ao seu superior Que é A divisão de segurança Informação Do MEC Em seguida A OSM Agência São Paulo Agência Regional Setor de Informações De São Paulo Que é uma outra Agência deles PSI do MEC De novo Segunda sessão Não sei mais o que E você vê que Começa a ter Polícia Federal Agência Central Daqui de São Paulo De Ops O de 6º Distrito Naval E a divisão De Informações Da Aeronáutica Também Fazem Nesse documento Fazem O controle Dessas Dessas entidades Estudantis E A grande Descoberta deles É que Dalmo de Abreu Da Bari Da Faculdade De Direito A palestrante Chico de Oliveira Da Faculdade De Economia De Administração Eduardo de Oliveira França Da Faculdade De Filosofia Carlos Guilherme Mota Da Faculdade De Filosofia José De Souza Martins Da Filosofia Maurício Rocha e Silva De Medicina Da Medicina De Ribeirão Preto E a Maria Isaura De Queiroz Da Faculdade De Filosofia São todos Controlados Pela ASI Da USP E reportam Ao Sistema De Informação Para não Deixar Gunda Está aqui O carimbão Da ASI Da USP Aqui A ASI Do Conselho Nacional De Petróleo Tá Aí também Tem todas As informações Pedindo Aqui é interessante Que eles estão pedindo O levantamento Com dados Biográficos De Maria Aparecida do Vale Indicada Para o emprego De auxiliar Um Do escritório De representação Desse Conselho De São Paulo É um negócio Tão absurdo Fazer o levantamento De uma pessoa Que vai ser Uma auxiliar De escritório Usando toda Essa estrutura Regressiva E para não Não se deixar Dúvida Tem aqui Wilson Gomes Da Silva Que é o chefe Da ASI Do Conselho Nacional Do Petróleo Bom Isso aqui É o que a gente Encerra aqui Mas a gente Vê o seguinte A estrutura Ela não era Uma estrutura Que parava No sargento Ou no tenente Não parava No investigador Era uma estrutura Completa Que do ditador Ao espião Passando pelo torturador Não havia Portanto O chamado Porão Da ditadura Era uma grande Estrutura De repressão Controle da sociedade Que se reportava Ao Conselho De Estado E ao próprio Presidente da República Que era o general Dutador Então é isso Eu acho que a gente Consegue provar Que a estrutura Da repressão Ela funcionou Desde o primeiro momento Como uma coisa Panejada Ela não era Uma coisa Que lhe acontecia Por mero acaso Ela tem uma estrutura Complexa Que forma Esse chamado SISB Que é o Sistema Nacional De Informações Era isso Eu acho que a gente Obviamente Vão ter perguntas Mas Esses documentos Que a gente Tive acesso Eles vão ser distribuídos Tanto o documento Que a gente Tive acesso Na Marinha Quanto As outras coisas Que a gente Levantou Mostram isso Que é Uma grande estrutura Planejada Dirigida Controlada Pelo ditador Pelas forças armadas Mas esse órgão Que é o SISB Ele é o órgão De central Não por acaso A gente Ficar falando Como já foi feito Em outras Apresentações Na estrutura Ficava sempre Parando Parava sempre Naquela estrutura Intermediária A mídia Sempre fez Uma referência A porões Da ditadura Várias pessoas Criaram essa ideia De que havia porões Como se fosse Uma coisa Sem controle Escondida E Por isso Que a gente Mostrou Não existe Uma estrutura Sem controle Para a gente Entender A decisão De torturar Não era Do torturador A decisão De assassinar Não era Do torturador Se houve Em algum momento Um acidente De trabalho Que o torturador Perdeu o controle E matou Não existe Registro disso O que existe É uma deliberação De que tortura Que assassina Que desaparece Por ordens Superiores Não por acaso A maior quantidade De desaparecidos Acontece Quando eles estão Já na fase De abertura De se livrar Do poder Que eles começam A fazer o assassinato Dos dirigentes Dos partidos Comunistas Tanto do Partido Comunista Brasileiro Quanto do Partido Comunista Do Brasil Que eles assassinam Mais da metade Do Comitê Central Do Partido Comunista Brasileiro Capistrano Irã Perreira E outros E aquele massacre Da Lapa Quando eles fazem Um massacre Com a direção Do PCdoB Que estava reunido Aqui em São Paulo Então Essas ações Eram ações Dirigidas Coordenadas E decididas Por uma cúpula Que desce De carro a raro Que vai inclusive Pegando um nome Aqui O Dalton Cabral Não é uma coisa À toa Que ele é preso Ele é controlado Como a gente vê E depois Quando o Papa João Paulo II Vem ao Brasil Ele e o Valdemar Rossi São sequestrados Agora são sequestrados Não aleatoriamente Porque eles são Representantes Um Da estrutura Da igreja No mundo operário E o âmbito Da estrutura Da igreja No mundo jurídico Uma pessoa Que tem uma destacada Atuação Na luta Contra a ditadura E simbolicamente Os dois São sequestrados São espancados E como uma demonstração De força Nós podemos Qualquer coisa Agora isso não é Uma declaração Do Ustra Não é declaração Do J.C. Ou de quem quer que seja Que fosse um procuradorzinho É uma estrutura Controlada Planejada e dirigida De cima Abaixo Acho que isso dá Para a gente Fechar Para a gente Começar a pensar Que essa estrutura Ela é a própria ditadura Aquela definição Que a gente fez questão De ressaltar De que era Para controle Para segurança Do Estado É também Para o desenvolvimento Do país É a política De Estado Que eles implementaram Quem faz parte Do IPES E faz parte Do SNI São as mesmas pessoas É o Boberi Mas é também No IPES E no SNI Quem são Os chefes Do SNI É Carrastas Zunetes É João Batista Figueiredo General Medeiros São os caras Que fazem a ditadura Então não existe Uma coisa Descoordenada Não existe Uma coisa Sem lógica Essa lógica É a lógica Da ditadura Que tinha um projeto Político Econômico E social Bem definido De controle da sociedade E obviamente De repressão O movimento operário É duramente reprimido Todas As entidades sindicais São Só de intervenção Todas Têm Dirigentes Perseguidos E todas Têm Militantes Reprimidos Torturados E assassinados A mesma coisa Acontece com as entidades Clandestinas Mas é também Com as entidades Não legais Porque nada Era permitido Mas as entidades Que tinham Dentro da luta Aberta E pública Dentro dos partidos Dentro das igrejas E tudo mais Tinha esse controle Que tinha repressão E a estrutura De DSI Divisão de Segurança Desinformação É a capilaridade Que precisava dar Com as ASIs O Mancha Por exemplo Tem um documento Da empresa Da Embraer Que é a reunião Controlada pelo CISA É um documento do CISA Não é uma coisa Mais ou menos Então lá em São José dos Campos Ele mostra O documento Que diz Que o CISA Controlou a reunião Que fez Então tudo isso É um grande sistema Que não dá Para a gente abstrair Achando que vai ser Uma coisa Descoordenada Ou Aleatória É planejado E deliberado De cima A baixo